A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Segundo informações da Brigada Militar, o indivíduo foi preso na tarde desta terça-feira, dia 15 de dezembro, por volta das quatro horas da tarde, por ter agredido a sua esposa. O fato ocorreu na rua Cídia Jardim, 1511, no bairro Arroa e Teixeira. A Brigada Militar foi acionada e, ao chegar no local, o agressor empreendeu fuga para lavoura de arroz nos fundos da residência, mas foi preso pela guarnição. O indivíduo trata-se de Tiago Nunes dos Santos, que está em liberdade provisória e foi o mesmo indivíduo que foi preso na semana anterior pelo sargento Abreu, da Brigada Militar, quando estava furtando uma residência no bairro Pim Veste. Tiago foi encaminhado à delegacia para registro da ocorrência e, posteriormente, foi liberado. Música 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 Música